E no ar, Globo Esporte, com o Léo Batista! Vai, Léo Batista! Apresentando o Globo Esporte, chamando as duas repórteres, como entrevistar o Juninho Pernambucano. É, Cristiane Dias e Glenda Kozlowski e Cristiane Dias. Isso, Léo Batista! Apresenta eles aí! Vai, Léo! Vai, Léo! Vem, Léo! Vai, Léo! Vá lá com eles aí! Vai, Léo! Isso aí, Léo! Ó, é o Juninho Pernambucano! Juninho, ó! Caiu o Léo Batista, cumprimentando a Cristiane Dias. Aí vocês vão conversando, entrevistando o Juninho Pernambucano. Perguntando como é que ele tá. Isso, falando da volta dele do Vasco. E o período no exterior, Juninho Pernambucano? É, foi bem na França, tá indo bem no futebol do Oriente Médio também. Deixou um golaço no final de semana. Exatamente. E aí, Léo, pergunta pro Juninho Pernambucano, como é que é aí pra ele ser citado uma música da torcida do Vasco, daquele gol que ele fez contra o River Plate. Pergunta pra ele. É, mas aqui você ganhou a Libertadores. E a administração do Roberto na presidência? Certo, certo Juninho. Certo, certo Juninho. Quando você saiu, e quando você vai voltar agora, o Vasco melhorou a estrutura? Certo, certo, certo. E cadê o Mauro Galvão Juninho? Até agora? Ficou no Sul? Ficou no Sul. Ficou no Sul. Mas a gente mandou um abraço pra ele. Mas aí Juninho, é uma honra estar aqui, você participando aqui no Globo Esporte com Léo Batista. Grande Léo, Léo Batista, a voz marcante. Com a Cristiane Dias. Cristiane Dias. E a Glenda Cosloves, que tá ali conversando com o nosso colega ali. O Pingo. O Pingo. Isso, 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 isso. Tamo vendo aqui. Foi do Botafogo. Pingo, você tá no Globo Esporte aqui. Ele é o liderador. O Pingo. Foi campeão, né? Com ele o Botafogo não chorava. Mas e o Botafogo? Mas e o Botafogo? Mas e o Botafogo? Mas e o Botafogo?